Estamos de volta para falar sobre o papel da odontologia na saúde pública. Esse foi o tema de um seminário realizado em Aracaju pelo Conselho Regional de Odontologia. Auxiliar em Saúde Bucal, Ana Luísa, é do município de Estância e se deslocou até a capital para acompanhar a terceira edição do seminário. O seminário é muito importante, de grande aprendizado em defesa da humanização do SUS, a nossa união. Os especialistas escolhidos para dialogar com o público atenderam a alguns critérios. Convidamos uma professora da Universidade de Santa Catarina, a doutora Josimari, muito boa, a palestra foi muito proveitosa. E ela falou nessas questões da importância de você trazer a humanização, que parece uma coisa óbvia. Humanização não é própria do ser humano, mas às vezes no serviço público a pessoa trabalha de forma mecanizada. E ela trouxe essa visão da academia voltada para os profissionais da saúde pública. A valorização do atendimento no SUS esteve entre os temas abordados na programação. Antigamente, quando a pessoa falasse, você é atendida pelo SUS, torcia-se o nariz, achava que é uma coisa ruim. Hoje a gente sabe que os profissionais que existem na rede particular também existem na rede pública. São praticamente os mesmos profissionais. E a qualidade do serviço também subiu muito. É lógico que a gente tem as novas medidas econômicas e políticas que vêm pela frente que possam reduzir os recursos do SUS. Mas o SUS ainda hoje é o melhor sistema de saúde que atinge a maior parte da população brasileira. Entre os profissionais da área, um dos grandes desafios da saúde pública e que precisa ser discutido é a humanização. Tanto facilita o trabalho do profissional, como também facilita a entrada do usuário junto ao serviço de saúde. Facilita também para ele poder se abrir, contar mais os seus problemas e ajuda na gente com a resolutividade, porque você vai entender melhor o problema da pessoa. Você cria uma empatia entre profissional e usuário. Para Ana Luís, a humanização é a excelência do atendimento. Só o acolhimento é a coisa mais importante que existe no atendimento do SUS. O paciente se sente valorizado, se sente importante e sem contar a realização do profissional.